Um dia, eu decidi mudar minha vida. Cheguei à conclusão de que o que eu mais queria era lutar, me agarrar aos meus ideais e batalhar para defender. Assim como fazem os soldados. Recebi o convite e me alistei. E sabem o que eu mais gostei? É que o meu comandante me pôs à frente da batalha. Ao aceitar esse chamado, passei a fazer parte de um grande exército tornei-me uma raça eleita, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus. Hoje eu amo a natureza, os amigos e acima de tudo uma madeira. Só desafiado em meio à terra, a brilhar, brilhar com Jesus, ser um destravador do sonho de Deus, aquele que rompe obstáculos, supera limites, encara desafios e vence. Vamos, somos e seremos. Provados pela adversidade, fechados pelo povo, mas não desistiremos. Jamais abandonaremos o nosso manual de conduta, a Bíblia. Usamos um lenço, o qual representa a excelência máxima dos nossos ideais. E se preciso for, por ele morreremos. Acreditamos que em breve o trocaremos pela coroa da vida eterna, e que Jesus, o nosso oficial comandante, nos dará. Temos um alvo, um centro, um objetivo, a nova Jerusalém, um propósito, de se ver segundo o coração de Deus, aquele que nos tirou das trevas para ser maravilhoso. A escuridão desse mundo não pode apagar o nosso brilho. Somos irmãos do rei, aqueles que nunca se cansam de brilhar por nosso general, o autor de nossa terra. Somos a revelação máxima do amor de Deus, e graças ao seu grande amor, somos os gravadores nascidos para brilhar. Somos a revelação máxima do amor de Deus, somos nascidos para brilhar. Forçando, grite! Senhor, brilha em mim! Senhor, brilha em mim! Música Particente você também do terceiro calcuridor e desbravador de Galneão Nordeste, nascido para brilhar. Esperamos por você. Música Música Música